Quantos processos por estelionato, ações penais, o senhor responde? Ou já respondeu? Respondi cerca de quatro ações e fui absorvido em todas elas. Nós pegamos uma lista aqui... De uma perseguição que eu... Quarenta e seis processos. Só nesse caso aqui, senhor Valter, o senhor foi condenado como estelionatário de quarenta e quatro vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Nalaquara, inclusive equiparada à perseguição que V. Exª fez com o presidente Lula, integrante do PT, e ressaltando que eu li as conversas de V. Exª, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe o senhor Valter, que foi preso, é o senhor. O senhor não foi preso porque ele correu a prigativa de forno por função. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja, solicito que haja respeito de ambas as partes.